Olá, muito bom dia! Sexta-feira com um friozinho gostoso, mas o SBT e você chegou pra esquentar a sua manhã. E olha, vai esquentar de verdade hoje, viu? Tem trem das 11 tocando samba raiz pra gente e ainda receitas de caldos. Ó, você não pode perder, porque nesse friozinho cai muito bem, né? Eu adoro. E olha, pra você também que admira belas obras de arte, nós vamos conversar com um artista plástico da nossa região que expressa um olhar bem irreverente em suas obras. Você fica com a gente que você vai conhecê-lo já, já. Norte a sul do meu Brasil, caminha zampando, quem não viu mulher de verdade? Sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor. Agora chegou a vez no mercado, mulher brasileira em primeiro lugar. Formado em publicidade, atuou como analista de marketing na afiliada Rede Globo de Cascavel, gerente de marketing de shopping center, empresário e agora se destacou em 2015 através das suas pinturas em estilo pop art. Você já deu uma olhada aí, uma mais linda do que a outra. Muito bom dia, Eduardo. Bom dia, minha. Bom dia a todo mundo de casa. Que bom receber você aqui, viu? Obrigado. Já deu uma olhadinha ali na abertura, você viu só que quadro maravilhoso, gente. Olha, por isso que você tá fazendo sucesso aí, não só no Brasil, mas também fora dele agora, né? Eu tô assustado um pouco com tudo que tá acontecendo, assim, mas tá sendo muito prazeroso. Tô conhecendo pessoas maravilhosas, assim, e é muito legal levar muita cor, assim, colocar um pouco de mim na casa das pessoas. Isso é muito bom. Bom demais. E eu tava lendo ali agora, marketing, já trabalhou em televisão também, já foi gerente, ou seja, como é que... Você me contou já um pouquinho antes de começar o programa, mas como que tudo isso te encaminhou pra você abandonar tudo e se dedicar pra valer as artes? A arte, na verdade, foi acontecendo. Eu deixei estacionada durante muito tempo na minha vida, assim, e... O dia a dia, a correria, o estresse, acabou que eu falei, meu, eu preciso dar uma mudada, eu preciso mudar meu ritmo de vida. E eu comecei a pintar de presente por hobby, eu comecei a distribuir pros amigos. Aí, como eu trabalhei em TV, antes, algumas amigas minhas me chamaram pra gravar alguns programas lá no Paraná, voltei pra passar um final de ano aqui. Aí, na hora que eu voltei pro Paraná, tava lotado de pedidos, minha caixa de e-mail lotada, um monte de gente querendo fazer entrevista e me chamando. Aí eu peguei e falei, bom, eu acho que vai dar alguma coisa nisso. Aí eu vendi minha franquia de restaurante em shopping, que tinha com um sócio meu, e eu comecei a pintar, comecei a me dedicar a isso. Você se dedicou a isso? Exatamente. Sem medo de ser feliz, e deu certo. Sem medo, chutando tudo. Você falou que você não tá acreditando no que tá acontecendo, mas é isso aí. É. Você acreditou sem medo, você foi que foi. E olha, quem quiser conhecer um pouquinho, a exposição tá rolando aqui no Shopping Iguatemi, viu? Exposição de Pop Art Collection. Vai de 2 a 22 de junho, tá sensacional. E pra quem tá em casa, Eduardo, e não sabe o que é um pop art que a gente tá falando. Olha aqui, ó. Bem aqui em cima, o meu rostinho lindo. Esse é um pop art aqui, é impresso, claro, né? Não tem nenhuma arte, não foi pintado por ninguém, né? Mas isso daí é um pop art que é o colorido. Como é que a gente pode expressar? A pop art surgiu na década de 60, por um artista chamado Andy Warhol. Então, a intenção era popularizar, era dizer que tudo poderia virar arte. Que até então, geralmente, era arte morta, Picasso, aquele estilo de arte que todo mundo conhece, mais clássico. A pop art veio pra colocar muita cor através de silk, através de pinturas manuais, utilizando figuras cotidianas, como o Andy Warhol fez, aquela sopa Campbell. Então, isso retrata muito. E esse quadro aqui tá magnífico. Você gostou? Eu achei lindo. Isso aí é o Julinho que teve a ideia do marketing. O marketing pensa em tudo, né? Ah, o marketing. Ele falou, vamos colocar um pop art lá. Eu vou pedir licença pro Julinho, vou já te oferecer. Ah, lógico. Vamos trocar? Vamos? Julinho, a gente aproveita a sua ideia e eu faço um original aqui. Olha aí, assim, ó, a mão, feito com todo carinho, é isso mesmo? Pode ser. Oh, que lindo. Aceita? Aceito, topo. Fechado, então. Depois a gente mostra pra você o novo quadro aqui, que delícia. E me fala, por que esse todo colorido? Isso daí você acha que esse colorido na arte, ele populariza, ele humaniza? Ele agrada, ele alegra. Eu acho que a cor, assim, traz um diferencial. Inclusive, pra cada cliente que eu tenho, eu vou na casa da pessoa, a gente conversa. A gente bate um papo antes. Às vezes eu preciso entender como que é o contexto da casa da família, pra poder desenvolver uma arte. Então, é uma coisa que, assim, nas exposições eu faço que eu gosto e coloco à venda. Mas, pelas encomendas, assim, é cada um feito pessoalmente. E a arte pra todos os tipos, de gostos e principalmente de bolsos. A minha intenção é estar na casa das pessoas e levar uma coisa boa. Olha que legal. A parte financeira é praticamente segundo plano. É, tem muito isso, né? Muita gente se distancia da arte por conta disso. Acha que é caro, acha que nunca vai conseguir ter um quadro. Não é bem assim, não, né? A gente consegue, sim. Tem muitas galerias hoje em dia que tem, nem que for um quadro pequeno, mas vai ter lá a arte dentro de casa. Consegue. E muda, né? Como muda o ambiente, né? Nossa, olha isso aqui. Meu Deus do céu. Você vai ver agora, nós separamos quatro fotos do Eduardo pra gente mostrar e falar um pouquinho a respeito delas. Vamos lá, vamos pra primeira foto. Ai, que show. Olha só. Esse quadro do carro, ele é da coleção do Automóvel Clube. Chama Clube Car. Foi feito pelo automóvel que a exposição acabou na semana passada. Foi um sucesso também. E ali você fez a composição. A composição, exato. Ficou sensacional. E ali ao lado, dois ícones pops. Que na verdade é a Carmen Miranda. Brasileira, nos Estados Unidos fez um sucesso absurdo. Esse é um quadro do Automóvel Clube também. É o quadro do baile de gala. Ele foi, a aquisição é do Automóvel Clube. Vai ficar na galeria. Parece que tem movimento, né? Pra sempre. Show de bola. Ficou legal. Ia ser uma mistura de aquarela. Esse foi o xodó da exposição ontem. No lançamento. É. Esse quadro é de uma cliente minha, da doutora Alexandra. Um beijo pra ela. E ele tem dois metros por dois. Uau! E agora em cadeira também? Exatamente. Esse é o projeto das cadeiras, que era pra 2017, foi lançado ontem, um press release. E ele visa transformar os móveis, objetos pessoais, desde cadeira, camas, objetos de decoração pessoais, tudo. Você consegue colocar tudo? Eu vou, pego, restauro, tem um madeireiro que ele restaura, faz a parte da madeira. Aí eu sento o converso com a pessoa também. Em cima das afinidades da pessoa, da qualidade dela, de trabalho, do que ela gosta, da emoção dela, eu desenvolvo a arte. Olha que show! Então, quer dizer, fica personalizado, né? Fica sozinho. Exatamente. A ideia é essa, transformar o objeto que ela tem na casa dela em um objeto exclusivo e subir ele um nível pra uma obra de arte. Sensacional. Vou pedir licença pra você um minutinho, que eu tenho um recado pra você da Doctors Colchões. Olha, você já parou pra pensar no seu sono? É, você tá dormindo legal, você tá acordando bem, tá disposto, tá tendo um dia produtivo? Você sabe que tem que trocar o colchão, não é verdade? E de qualidade, a Doctors Colchões entende muito. Eles são indústria, então eles conseguem aliar o preço com a qualidade. É tudo isso que você procura. E olha, oferta é que não falta. A Márcia vai mostrar pra gente agora. Bom dia, Márcia! Olá, bom dia, Mira! Hoje eu vim falar de qualidade de sono. E olha que de qualidade de sono, a Colchões Doctors entende. Pra você que gosta de um colchão macio e confortável, somente nesta quinta, sexta e sábado, este lindo conjunto de box mais colchão, feito com molas ensacadas. Sabe aquelas molinhas que você deita de um lado e não tem movimento nenhum do outro? Sabe por quanto? Doze parcelas de R$ 79,90 mensais, feita no seu cartão de crédito. somente nesta quinta, sexta e sábado, em todas as lojas da Colchões Doctors. Ligue agora, 17-3014-1999 e a Doctors vai até você. Obrigada, Mira! Ligue agora no 3014-1999 ou então vá correndo em uma das lojas, garanta a sua oferta. Ou se não quiser sair de casa porque está friozinho, pode entrar na loja virtual e fazer o seu pedido agora. Em colchõesdoctors.com.br ou telefone 3014-1999, porque eles entendem do seu sono, viu? E tem preço bom, gente. Isso que é o melhor de tudo. Eduardo, eu adorei conversar com você. Queria conversar com você essa hora inteirinha, porque eu adorei a sua arte. Você tem um brilho nos olhos muito gostoso de quem ama o que faz. É um sortudo por trabalhar no que faz, tá? Quero meu quadro. Sim, combinado. E você que está em casa tem que ir lá na exposição do Iguatemi, que vai até dia 22, para olhar tudo isso de perto, ver esse colorido, que eu tenho certeza que você vai se encantar muito. Não é, Eduardo? Exato. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Beijão para o pessoal de casa. Sucesso para você. Parabéns pelo programa. Sucesso para nós. Obrigada. E você não saia daí, que daqui a pouco, ó, ó, vamos sambar junto. O grupo Trem das Onze tem 12 anos de estrada e eu já estou aqui com os meninos, com o Luiz, com o Paulo, com o Cezinha e com o Denis. Bom dia para vocês, meninos. Bom dia. Muito obrigada por terem vindo. Obrigado. Sexta-feira, aqui no SBT e Você, sempre tem música, sempre tem cultura, sempre tem coisa gostosa, porque a gente já quer, ó, ir entrando num clima bom aí para todo mundo curtir o final de semana. E não tem coisa melhor do que um bom samba, não é, meninos? Agora me fala, o nome da banda já adorei, do grupo já adorei, Trem das Onze. Me fala como é que começou. Bom, Trem das Onze começou com a ideia de, na realidade, o samba raiz mesmo, né? Começou com três figuras e, resumindo, hoje com seis figuras, dois elementos nossos não pôde comparecer hoje. Tá. Mas o Trem das Onze são seis pessoas. Seis pessoas. Isso. Certo. E vocês se conheceram como? São amigos? São parentes? Eu sei que aqui tem o filhão, né? Ficou fácil. O Paulo, eu conheci ele também na estrada. O Denis já vem com meu filho de outros conjuntos. Aí resolvemos se unir. E aí ficou o Trem das Onze. E todos aqui? É, fala. E o mais importante é que deu samba, né? Deu samba. A reunião deu samba, né? Samba do bom. E todos vocês já tinham essa referência samba ou não? Vocês vieram de outros estilos e o samba também é um deles? Sim, eu quando eu morava, eu sou de São Paulo, né? Há 15 anos que eu tô aqui em Rio Preto. Desde São Paulo eu já participava das rosas de samba, né? Na Zona Sul de São Paulo. Mandar um abraço pra todos os nossos amigos, né? Aquelas pessoas que prestigiam o nosso trabalho. E assim, chegando em Rio Preto, a primeira rapaziada que eu conheci do samba foi o Trem das Onze. E estou até agora fazendo, levando alegria, né? Muito bom. Essa galera. Ah, é bom demais, bom demais, Paulo. E agora me fala uma coisa. Aqui no interior, como que é? Cezinha, me conta. Aqui no interior, começar a colocar o samba aí no meio do sertanejo. Eu sei que São José do Rio Preto tem bastante rock também, né? E em São Paulo, como você disse, tem muita roda de samba. Aqui em Rio Preto também tem? Como é que é? Aqui é mais complicado. É? Vocês sentiram essa dificuldade? É, no interior porque o sertanejo ele tá tomando conta, né? Mas nada contra. Cada um tem seu estilo musical, mas o samba aqui já é mais difícil. Como o pagode também. Então o campo é menor. O sertanejo já abrange mais espaço. Mas a gente tá na luta. Vamos lá, vamos na luta. Buscando outros horizontes. Aham, perfeito. Vai dar tudo certo. E Denis, pode pegar o microfone aí pra você conversar comigo? E me conta as referências de vocês. Quais são? Ah, referências melhores possíveis, né? Desde Zeca Pagodinho, a gente faz bastante samba raísta, que é a Dona Irã, Bete Carvalho, Alcione. E qual que vai ser a primeira música? Vai ser do... Quem? Fazer do Jus ao Mônimo e do Trem das Onze, né? Vamos lá, né? Eu acho que precisa começar. Então vamos lá. Trem das Onze, aqui no SBT e você, ao vivaço. TAS, 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 TAS Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse bem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Eu não posso ficar Não posso ficar Tem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse bem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Fala, Paulinho! E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não volta enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Caz, caz, casca, casca Cascar e gudum, cascar e gudum, cascar e gudum Cascar, cascar, cascar Cascar e gudum, cascar e gudum, cascar e gudum, cascar e gudum, cascar e gudum Uhul! A gente nem vai conversar mais pra não perder tempo, gente! É bom demais isso! Parabéns, meninos! Obrigado! Que delícia! Agora eu quero saber, vocês gostam de caldinho, sopinha da mamãe? Muito bom! Bom, é bom, né? Nesse friozinho vai bem! E você em casa, você gosta? E olha, nada melhor, né? Esquenta de verdade! Agora a gente vai conversar com a Tati ao vivo! Ela está aqui junto com o Guilherme e ela vai dar uma dica de caldos junto com ele! Olha, imperdível! Bom dia, Tati! Bom dia! Oi, Mira! Oi, pessoal do Trem das Onzes! Gente, eu já estava aqui com o Sambinha no pé, sabe que eu gosto, né, gente? A gente ama um samba! E agora eu vou ensinar pra vocês, eu não, né? Na verdade, estou aqui com o Guilherme, que é chefe de cozinha! Tudo bem, Guilherme? Olá, tudo bom? Tudo joia! E nós vamos preparar dois caldos pra vocês! Dois caldos, né, Guilherme? E hoje? Um creme e uma sopa! Isso mesmo! Um creme e uma sopa! Os tradicionais caldos pra esse tempinho, ao meio nublado, chuvoso, é a sensação, não é verdade? Hoje deu certo! Hoje deu certo! E qualquer um pode fazer, é muito prático, não é? Muito prático! Uma sopa super básica, super clássica, sopa de feijão e um creme de mandioquinha! Muito bem! Vamos aos ingredientes da sopa de feijão! Dá só uma olhada aqui, Silvinho, vai mostrando aqui pra gente! Quais ingredientes nós vamos precisar? Guilherme, explica aí! Pra começar, então, a primeira receita é uma sopa de feijão! Sim! Então a gente vai começar com a sopa de feijão! Primeiro ingrediente é o alho! O alho, que nós vamos usar... O azeite na panela! Na panela, mas a panela já está pré-aquecida! Isso, mas nós vamos usar o alho aqui também, né? É, alho e cebola! Dois dentes de alho! Aqui, dá uma olhada aqui, dois dentes de alho, o que mais que vamos usar? Peraí, peraí, depois a gente vai colocando, vamos mostrar os ingredientes primeiro! Dois dentes de alho! Cebola! Uma cebola grande picada! O que mais? Nós temos aqui duas cenouras picadas! Sim, aqui ao lado! Duas batatas! Duas batatas! A carne! Meio quilo de paleta! Paleta, lembrando que aqui já está cozida, né? Cozida! Deve estar cozida para o preparo! Aqui nós temos também o que mais? Nós temos um talo de alho poró! Um talo de alho poró! Nós temos um talo de salsão! Certo! Nós temos temperos desidratados! Exato! Dois tomates picados! E macarrão! E macarrão! Isso mesmo! E aqui? Nós temos o feijão batido! Ah, tá! Dá uma olhada aqui dentro! Meio quilo de feijão cozido que virou um litro e meio de caldo! Muito bem! Batido! Batido! Já cozido e batido! Cozido e batido! Isso! Agora vamos para a panela! Tudo na panela agora, Guilherme? Tudo na panela! O que a gente coloca primeiro? Então a gente vai começar com o alho! Ai gente, o cheirinho do alho fritando é uma delícia, né? Lembrando que a nossa panela já estava pré-aquecida, né? Pré-aquecida! É uma panela de ferro, bem grossa! Então ela já estava pré-aquecida! A panela é muito boa para fazer, mas se não tiver também não tem problema, né? Não tem problema, a panela de casa, uma panela de um fundinho mais grosso já resolve! Muito bem! Colocamos o alho, a cebola, deixa dourar um pouquinho? Deixa dourar um pouquinho! A carne não tem necessidade de estar cozida, pode fazer tudo junto! Pode fazer com ela crua? Pode fazer com ela crua! Como a gente está ao vivo, né? Já trouxe ela pré-cozida! Sim! Então a cebola, a gente já pode entrar com a carne! Muito bem! Você vai colocar esses dois que você já... A carne já está com o caldo! Já está com o caldinho! Certo! Lembrando que estamos preparando um delicioso caldo ou sopa de feijão! A batatinha... A batatinha o Guilherme deixou na água, mas... Eu deixei na água para não oxidar, né? Para não oxidar! Só eu tirei a água... Tudo bem picadinho é melhor, né Guilherme? Tudo bem picadinho, exatamente! Então agora eu vou entrar com a batata e a cenoura! Certo! Batata! Vamos lá, colocando batata! E a cenoura! E a cenoura também! Vamos lá! Aí gente, com esse tempinho, esse caldo... Acho que todo mundo já pode começar a preparar em casa, viu? Lembrando que a sopa de feijão, você pode usar o que você tiver na sua geladeira! Verdade, né? Essa foi uma sopa... É uma sopa básica! Eu só estou usando a batata e a cenoura, mas você pode usar como base de legumes... Mandioquinha... O que você tiver na geladeira, por exemplo, você abriu a sua geladeira e falou, gente, tá esse tempo, preciso fazer uma sopa! Dá para fazer essa sopa de feijão e fica divina! Dá! Muito bem! O que mais a gente vai colocar? Agora a gente vai entrar aqui com o feijão batido! O feijão batido! Estou quase de auxiliar aqui do chefe de cozinha hoje! O feijão batido! Ele está um pouco grosso! Eu vou entrar com um pouco agora de caldo de legumes para dar uma afinada! Caldo de legumes! Caldo de legumes, ele está pronto! Eu fiz ele com aparas de legumes! Paras de legumes! Então para dar uma afinada nesse caldo, eu vou entrar com um pouquinho desse caldo que eu preparei ele antes! Pessoal, às vezes você vai ficar desesperado aí na sua casa, como fazer e agora eu preciso dos ingredientes! Daqui a pouquinho a gente vai colocar tudo na nossa fanpage, viu? SBT e você já vai acessando aí! E agora eu acho que a gente vai voltar com a Mira e daqui a pouco nós voltamos! Para finalizar, que faltou alguns ingredientes que a gente vai finalizar depois! Então aguarde! Daqui a pouquinho a gente volta e a gente já vai ensinar a preparar um caldo rápido também de mandioquinha, tá bom? Daqui a pouquinho, Mira, dá só uma olhada que delícia! Eu estou passando bem, viu? A receita completa você vê lá no nosso Facebook, tá bom? SBT e você! Daqui a pouquinho tem outro caldo delicioso! Enquanto a Tati vai de caldo, eu vou de música aqui com o Trem das Onze! Qual que é a próxima, meninos? Que eu tô ansiosa! Bênis de Paula! Ah, só ele? Só? Retalhos de setinha! Pode, deve! Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasias Era só o que eu queria E ela jurou, disse lá pra mim Minha escola estava tão linda Era tudo o que eu queria ver Em detalhes? Em detalhes de setinha Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas Chegou O carnaval Chegou meu carnaval E ela não desfilou, eu chorei na avenida, eu chorei Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei Mas chegou, mas chegou, chegou o carnaval E ela não desfilou, eu chorei na avenida, eu chorei Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei Minha escola estava tão linda Era tudo que eu queria ver Minha escola estava tão linda, eu chorei na avenida, eu chorei na avenida, eu chorei na avenida, eu chorei na avenida Ele já vai chegar, oi Marcelo, bom dia, tudo bem com você? Oi Mira, ótimo dia pra você, bom dia pra todo mundo que está em casa acompanhando aí o nosso SBT e você E as notícias de hoje, como é que estão Marcelo? Olha Mira, vamos falar de um absurdo viu Um aparelho só, olha só, de ultrassom Comprado no ano passado pela prefeitura de Uxoa Ainda nunca foi usado Pois é, está guardado lá no depósito Com alguns equipamentos, inclusive na caixa E o detalhe é que esse produto, esse equipamento Custou mais de 90 mil reais E sabe quantas pessoas esperam aí Pra fazer os exames nesse aparelho? Mais de mil pessoas estão nessa lista de espera É um verdadeiro descaso Um absurdo danado E daqui a pouquinho eu te conto qual que é o motivo Pra esse equipamento nunca ter sido usado Vou falar também da campanha Junho Vermelho em Presidente Prudente A ideia, gente, qual que é? Estimular a doação de sangue Já que os estoques agora no frio sofrem uma redução De até 40% E os bancos de sangue sempre trabalham ali no limite Você sabia, por exemplo, que apenas 2% da população brasileira É doadora? Ainda é muito pouco, né gente? Segundo a Organização Mundial da Saúde Por isso, esse tipo de campanha Esse tipo de trabalho é fundamental Tivemos o Maio Amarelo por conta do Trânsito Seguro E agora o Junho Vermelho Pra estimular a doação E a gente fala também, toda sexta-feira Sempre traz uma boa notícia, né? Pra fechar a semana com uma notícia positiva E o assunto de hoje é solidariedade Eu vou mostrar pra você que tá em casa, né? Que comprar medicamento tá pesando bastante no bolso Afinal, os preços subirão bastante Mas tem um exemplo que vem de Arasatuba Muito legal, viu? É uma dona de casa que criou um grupo na internet Pra poder fazer o quê? Distribuir remédios de graça É tudo por meio de doações E vale muito a pena você conhecer É um exemplo e tanto que mostra Que é possível fazer o bem É possível ajudar as outras pessoas Inclusive, não gastando nada Eu te conto os detalhes a partir do meio-dia Logo depois do SBT e você, Mira Combinado Eu fico por aqui, Marcelo Que hoje tem caldo Hoje tem samba Hoje é sexta-feira Um bom jornal pra você Que está excelente, como sempre Meio-dia, com certeza tá todo mundo ligado Um beijo, obrigada Obrigado, Mira Um beijão pra você Aproveite aí que a gente vai se preparar O jornal aqui Bom fim de semana E olha, agora pra você Aqui de São José do Rio Preto Tem uma super novidade A loja Giga Ela faz tanto sucesso Que ela inaugurou mais uma E é claro Que a nossa querida Mara Estava lá pra trazer todas as ofertas Pra você Veja só É isso mesmo, gente Olha o presentão Que São José do Rio Preto ganhou Uma nova Giga Uma nova gigante Aqui em São José do Rio Preto Tá vendo o movimento, né? O pessoal já chegou pra inauguração E vai aproveitar Durante toda a semana Preços incríveis É a nova Giga Aqui na Bernardino de Campos Esquina com a Silva Jardim No comecinho do calçadão Endereço muito conhecido por você Aqui de São José do Rio Preto E de toda a região Gente, essa semana Os preços estão incríveis É só você vir pra Giga Pra poder aproveitar E economizar Aqui tem tudo O que você precisa Em um só local Nova loja Giga Aqui na Bernardino de Campos Esquina com a Silva Jardim Em São José do Rio Preto É a nova gigante Pra toda a região E claro Continua a Giga Na Voluntários de São Paulo Em frente aos Correios A Inhera Satuba Anitta Garibaldi No centro Presente Pra São José do Rio Preto Nova Giga Pra você Só falta você Lá na loja Pra conferir de perto Todas as ofertas Aproveita Olha a sua casa Nota 10 E gastando pouco É com a Giga A gigante De São José do Rio Preto E olha que gostoso Tá friozinho É sexta-feira Que tal fazer um caldo Gostoso pra sua família Nós estamos falando Sobre eles Duas receitas gostosas Aqui hoje E a Tati foi até Birigui Mostrar o caldo de jegue É isso, gente Caldo de jegue É Famoso aqui na região Viu? Veja só Você já ouviu falar Em caldo de jegue? Não É um nome um pouco estranho Você até imagina Que vai um jegue Lá dentro da panela Mas não é, viu, gente? Pra descobrir o que é O caldo de jegue Vem até aqui Em Birigui Em um dos bares Mais famosos Da região Famoso que eu digo Porque veio muita gente Visitar já O Mané Simpatia Né, Mané? Graças a Deus Tem uma preguisinha Muito boa Sabe? E o caldo de jegue É muito famoso Aqui na região E é um prazer Estar passando aí Pro pessoal E é um caldo, gente Que todo mundo Tem a curiosidade De provar E saber como é feito E hoje o Mané Vai revelar mais ou menos Os ingredientes Só o segredo Que não pode contar, né, Mané? Não, a gente revela A gente revela Você conta tudo? Ah, não tem problema nenhum Não, tem espaço Pra todo mundo Ah, gostei, viu? O nome do bar É Mané Simpatia Gente, o Mané É uma simpatia mesmo, viu? Quer anotar os ingredientes? Quer fazer o caldo de jegue? Anota aí então Todos os ingredientes Que a gente vai passar Agora pra você 500 gramas de feijão branco 900 gramas de grão de bico Uma cabeça de alho Duas cebolas picadas Dois pimentões picados Um sachê de páprica Duas colheres de sopa de curry 5 gramas de tempero baiano 4 folhas de louro 95 gramas de tempero pronto Uma colher de chá de ervas finas 600 gramas de bacon picado 500 gramas de calabresa 700 gramas de filé de frango Cozido e desfiado E 120 gramas de colorau Aqueça uma panela grande E coloque o óleo O alho A cebola E deixe dourar Por alguns instantes Em seguida Acrescente o pimentão A páprica O curry E as ervas finas O tempero pronto E também o bacon E a calabresa Misture E acrescente O feijão branco E o grão de bico Na sequência O frango desfiado E a água Agora nós vamos tampar Vamos tampar Vamos cozinhar 45 minutos Vambora então E agora a gente vai dar Uma volta pelo bar do Mané E pra ele contar Por que esse nome Caldo de jegue Vambora? Vamos lá E a trilha sonora Genival Lacerda Genival Lacerda Já já vocês entendem por que Vem Mané Me acompanha Por que o nome Do jegue Caldo de jegue Olha O caldo de jegue Tava eu e meus filhos Nós tavam Combinando De nós inventarmos Um novo caldo E nesse que nós Tavamos inventando Um novo caldo Nós ouvimos Uma música Do Genival Lacerda De quem é esse jegue Aí nós Olha o nome certo O nome certo é esse aí Caldo de jegue E é uma comida Típica de birigui Que já foi até Patenteada por você Foi patenteada O caldo de jegue Eu recebi uma homenagem Na câmara municipal De birigui Aí patentei O caldo de jegue E é uma homenagem Como o prefeito Assinou Como comida Típica de birigui Eita lá Você queria entender Agora por que A gente foi passear Com a trilha do Genival Lacerda É a música Do Mané Simpatia De quem é esse jegue É do Mané Simpatia E agora estamos aqui Eu Mané Simpatia O jegue gente Olha o jegue aqui do lado E o caldo de jegue Que deve estar bom Não é Mané O caldo de jegue É muito famoso A turma adora Vem pessoal de longe Para provar o caldo de jegue Então eles adoram o caldo de jegue Não pode faltar nunca Agora eu vou agradecer O Mané aqui Pela companhia Pelo caldo de jegue O negócio é o seguinte A gente vai comer Não é Mané Vamos degustar Vamos degustar Vamos comer O cheiro vai longe Tá indo longe Já tá me dando fome Tchau gente A gente vai ficar aqui comendo Viu Vai Tchau É uma simpatia mesmo Olha Um beijo Muito obrigada Por ter gravado com a gente Viu E olha Que sustância né Meu De jegue não tem nada Ainda bem né gente Ó beijinho Bom dia Meu nome é Lana Sou de São José do Rio Preto E adoro o seu programa Um beijo Obrigada pela audiência Bom dia Mira Pede pra eles mandarem um beijo pra mim E você também manda um beijo pra mim Porque eu amo samba O meu nome é Caio Manda um beijo pra minha mãe Angelita Vamos lá Todo mundo mandando beijo pro Caio Aqui Todo mundo mandando beijo pro Caio Beijo pro Caio Obrigada Valeu Que delícia de sopa Ainda mais acompanhado de um sambinha É o Hanster Hanster De Bento de Abreu Gosto muito de vocês Gosto muito do programa Vocês estão de parabéns A audiência só subindo Beijo Obrigada Beijo também pra Amanda De Araguaína Amo todos os dias o seu programa Estou assistindo agora Um beijo pra vocês E um beijo também Para o Everson De Valparaíso Que também assiste todos os dias Olha só que gostoso né E na sexta-feira Mais ainda né gente Porque a música boa Porque a comida boa Ai quem é que não gosta Fim de semana tá aí coladinho Então vamos de samba meninos Vamos de samba Pra alegrar a nossa sexta Bora O que que vai ser Tem o samba do Paulinho da Viola Que retrata todo esse amor do sambista pelo samba né Eu canto samba O título do samba Muito bem Eu canto samba porque sozinho Eu me sinto contente Eu vou pro samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo curado dizendo que o samba acabou Só se for quando o dia caiu Eu canto samba porque só assim me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo curado dizendo que o samba acabou Diz aí Só se for quando o dia caiu Há muito tempo eu escuto esse papo curado dizendo que o samba acabou Só se for quando o dia caiu O samba é alegria falando coisas da gente Se você anda do sonho com o samba fica contente Segura o choro criança e te fazer um carinho Tocando o samba de leve nas cordas do meu cavadinho Lá, 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 Trem das 11. Trem das 11, gente, eles arrebentam. Daqui a pouco você vai saber aonde você vai ver eles, tá? Todo final de semana que eu sei que você está gostando. Um rápido intervalo e a gente já volta já já com mais receitas de caldo e mais samba bom para esquentar a nossa sexta-feira. E o beijo da Mira especial hoje é para a Francisca Micaele. Ela tem 11 anos, ela acompanha todos os dias o SBT e você. Você já é minha amiguinha aqui no Facebook e está aqui o seu beijo, viu? Para você e para toda a sua família, tá bom? E olha, mais um recado importante. Com o objetivo de ajudar as pessoas, que é o que a gente está aqui nessa vida para fazer. Mais uma vez acontece a feijoada da Associação Alberto Andaló, que espera reunir 700 pessoas. É amanhã na Chácara Vira Ouro, em Rio Preto. O evento começa a partir do meio-dia e toda a renda será revertida para a aquisição de cadeiras de rodas, que serão doadas para quem tem necessidades especiais. Os convites, você pode ligar no 17992826898. 17992826898. Você liga agora, pode comprar, vai comer uma bela feijoada e ainda vai ajudar quem precisa. Ok? E agora, meninos, vamos lá ver se tem mais caldo, né? Para a gente tomar daqui a pouco. Vamos voltar com a Tati, vai mostrar mais uma receita para a gente. Já estou com fome, Tati. Mira, eu já descobri uma coisa, ainda bem que eu sou repórter, porque se eu fosse chefe de cozinha, você já não viu a correria que o Guilherme está aqui e corre para lá e corre para cá, porque do nada ele já começou a preparar um caldo de mandioquinha, né Guilherme? Comecei a preparar e já está quase finalizando. Quase finalizando. Mostra a mandioquinha aí para o pessoal, porque tem gente, ele até trouxe, onde está? Trouxe a mandioquinha. Espera aí que a gente vai mostrar, porque tem gente em casa que às vezes não sabe o que é a mandioquinha. Mostra aqui para a gente, Silvinho. Essa aqui é a mandioquinha, não é Guilherme? Mandioquinha, batata baroa, conhecida em outros lugares. Exatamente. Mandioquinha salsa. E é um dos preparos mais rápidos que tem, né? Porque você pica como é. Esse caldo é muito fácil, né? Então assim, eu piquei a mandioquinha. Sim. De um tamanho, todas do mesmo tamanho, para ela cozinhar por igual. Dá uma olhada nos tamanhos. Então esse creme, ele é muito rápido. Então eu piquei ela do tamanho igual, a cebola a mesma coisa, e coloquei o alho e cobri com um caldo de legumes que eu preparei natural. Exatamente. Cozinha por 30 minutos. Depois de cozido, processa, liquidificador. Hum, é o que vai dar essa diferença. Mostra aqui do outro lado, Silvinho. Olha como vai ficar, gente. Depois dos 30 minutos, depois de processado no liquidificador, vai ficar assim, tá vendo? Aqui você pode perceber que tem uns pedacinhos de tomate e tem também o queijo, que é o que vai dar um sabor. Tomate e queijo fresco. Tomate e queijo fresco. E eu refoguei um pouquinho de alho no azeite. Hum, e o que vai dar o sabor também. Processou no liquidificador, aí você coloca na panela, coloca esse queijo, coloca tudo. Aí você vai me perguntar, gente, eu perdi todos os ingredientes. Calma, gente. Daqui a pouco, SBT e você, nossa fanpage, vai ter tudo. Mas lembra que nós estávamos preparando também o caldo de feijão? Dá uma olhada como tá aqui a sopa de feijão. A sopa de feijão também nós já terminamos. O que você já colocou aí pra gente depois que nós mostramos? Então, pra finalizar a sopa de feijão, eu entrei aqui com o alho poró, porque eu quero ele inteiro. Se eu tivesse colocado ele antes, ele já teria sumido. Exato. E o salsão também, que eu quero ele inteiro na sopa. Gente, tá um cheiro divino. Olha só pra você ver. Então, tá aparecendo o tomate e o alho poró também tá aparecendo. E o macarrãozinho, que também foi colocado, né? O macarrão é de preferência o que a pessoa tiver. O macarrãozinho tem que ser o macarrão pequeno, porque você coloca um espaguete, fica difícil de pegar na concha depois. Ah, a gente vai até mostrar que a gente tem o macarrão aqui. Deixa eu pegar aqui do outro lado, que nessa cozinha a gente já tem tudo. Mostra aqui, Silvio. Esse macarrão é o macarrão caracolino. É o caracolino. Esse daqui é o bom pra você ter e colocar na sua sopa de feijão. A partir do momento que você coloca esse macarrão na sopa, é bom você ficar mexendo a panela toda hora, porque de vez em quando ele gruda. Exatamente. Bom, mas enquanto o Guilherme vai mexendo ali, porque daqui a pouco chega a melhor hora, é a hora que eu vou provar, nós vamos mostrar alguns acompanhamentos. Exato. Que podem seguir junto com esse caldo, com a sopa. Com qualquer sopa. Com qualquer caldo, exatamente. O que nós temos aqui? Então nós temos uma pimentinha, que não pode faltar. Claro. Nós temos parmesão. Sim. Nós temos mussarela. Mussarela, aqui é mussarela. Croutons. Croutons. No caso, eu trouxe agrião. Agrião aqui também. Pra acompanhar o creme de mandioquinha. Hum, delícia. Nós temos bacon. Sim. Nós temos alho frito. Cheiro verde. Pra acompanhar a mandioquinha também seria legal um creme de leite fresco. depois de finalizar a sopa. Depois de finalizar. Pra dar uma leveza. É uma gordura que entra na sopa. Na hora que tá até no prato, você coloca. Uma gordura saudável, exatamente. Na hora do prato ou na panela? Na hora de soltar. Na hora de servir. Ferveu aqui. Você coloca o queijo fresco, serve com o creme de leite. Tá vendo, gente? Dica do chefe. Eu já tô aqui feliz da vida. Já vou pegar minha cumbuquinha, que tá ali do lado. E vou provar. Vamos? É minha hora? Posso, chefe? Pode. Ai, que delícia, gente. Ansiosa. E ó, lembrando, daqui a pouquinho a gente vai passar todos os ingredientes. Com esse tempo meio estranho, meio nublado, vai receber uma galera em casa hoje? Pronto, ó. Já faz isso daqui. A Mira já tá ali no estúdio, tá doidinha pra provar desse caldo. Mira, sinto muito, mas dessa vez vai ser só comigo, viu? Já vou pegar aqui. Esse daqui é a sopa de feijão. Quentíssima. Quentíssima. Eu consigo provar o de mandioquinha? Será também? Vamos ver, vamos ver. O cheiro tá divino. E bem quente. Gente, acho que eu vou até ficar por aqui, viu, chefe? Obrigada. Obrigado pelo convite. Pela participação, por ter vindo. Estamos às ordens. Estamos às ordens. E ó, o chefe Guilherme, ele é daqui de Rio Preto e faz esses caldos maravilhosos e vê que especialmente hoje. E agora, Mira, vou ficando por aqui e você pode continuar com esse sambinha bom aí, viu? Eu vou provar o de mandioquinha. Tchau, gente. Obrigado. Guilherme, você arrasou. Tá todo mundo aqui com água na boca. Olha, ainda falta pouquinho, mas é que... Olha, olhei no relógio. Falta pouquinho para o relógio. Para a gente descer, para experimentar tudo isso. E olha, quero mandar um beijo especial aqui. Vamos lá. O caldo de jegue é 10. Cris, um beijo. Beijo para o William de Santa Fé do Sul. Um beijo também para a Lucélia. Quem mais? Everson. Stephanie, é minha fã. Um beijo especial para você, viu, Stephanie? Todo mundo assistindo ao programa, todo mundo morrendo de fome, todo mundo adorando samba. O marido Roger, quem que é aqui? Oi, quero que você mande um beijo para mim. É a Nália. E para o marido Roger, estamos assistindo vocês. Somos de Valparaíso. Um beijo para o casal lindo aí. Está friozinho, né? Gostoso para namorar, ficar juntinho no sofá. Miriam, sou Alexia de Olímpia. Eu amo seu programa. Assisto todos os dias. Mande um beijo para nós e também para o pessoal da faculdade Uniesp aqui. Especialmente para a turma de direito. Muito bem. Um beijo para todo mundo aí da turma. Viviane de Aracatuba, beijo também. Tem gente que mora na Fazenda Regrinha. É o Fábio. Não perde um programa. Um beijo. Um beijo para todo mundo que mandou um recadinho especial aqui para a gente, viu? Agora é o invés de vocês darem um recadinho, né? Onde vocês vão tocar nos próximos dias aí? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Todos o nosso público, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e convidar a todos no próximo sexta-feira, dia 10, estaremos na choperia Zero Grau, né? A partir das 21 horas, dia 2 de julho, estaremos participando da feijoada do Zapa em Votuporanga. Alô, Votuporanga! Dia 2 de julho estaremos aí fazendo esse grande evento. E dia 9 de julho, 24ª edição da feijoada do Nenê Onsi. Está todo mundo convidado. Contatos para shows, Luiz Papini. No caso do contato para shows é www.grupotendazonze.com.br. Telefone para contato. Isso, já estão aí? 888-1209-19 ou 1732-276827. Vou falar com a nossa empresária, Rose. Muito bem. Olha só, meninos, parabéns, viu? Obrigada por vocês terem vindo. Desejo todo sucesso do mundo, que vocês continuem aí focados. Obrigado. Levando para a casa das pessoas e para quem vai ouvi-los uma música de qualidade. Não é verdade? Porque eu acho que isso é o principal, né? É a gente sempre conseguir manter o foco na qualidade fazendo o que a gente ama. Não é verdade? E obrigado pelo convite. Obrigada a vocês, Cezinha. Adorei ter vocês aqui. Pena que o programa é rapidinho, né? E a gente não consegue mostrar tantas músicas, porque a vontade que eu tenho é de ficar aqui o dia inteiro. Daqui a pouco a gente vai tomar um caldinho lá embaixo, né? Com certeza. Matar todo mundo de vontade em casa. Ô, delícia. E para finalizar o nosso programa, o que vocês vão tocar? Essa próxima música vai estar saindo no nosso próximo CD, né? Já está em estúdio gravando. Uma música de Adoniram Barbosa, né? Show. É de manhã. E você em casa, fique com Deus. Um ótimo final de semana. Se cuide. Um beijo da Mira. Até segunda. Vem cantar comigo. É de manhã. É de manhã. Já perdi o trem das onze. Não vou mais pro Jaçanã. É de manhã. É de manhã. Já perdi o trem das onze. Não vou mais pro Jaçanã. Vem, meu povão. Vem, meu povão. Vem zambar comigo numa boa. Que samba é arte. Quero ver você samba com trem das onze numa boa. Vem, meu povão. Vem, meu povão. vem, meu povão. Vem, me zambar comigo numa boa. Que samba é arte. Que quer ver você samba com trem das Devil numa boa. Malvina joga a chave, não me enxateia mais E fecha essa maloca que o Ernesto não tem mais Malvina joga a chave, não me enxateia mais E fecha essa maloca que o Ernesto não tem mais Irasema, Irasema Cuidado quando for atravessar Lá no Bixinga encontrei a mariposa Com lenço na moleira que não dá pra acreditar E na Vila Esperança Lá no metrô eu não me canso de cantar É de manhã